Bom dia, galera! Bom dia, pessoalzinho aí que me segue. Olha, gente, ontem eu participei de um curso. Cara, eu paguei bastante caro nesse curso, entendeu? Sem demagogia, sem querer me engabar, mas eu paguei um valor bem alto nesse curso, então é um curso que eu tenho que aproveitar assim o mais possível. Não porque o curso foi caro, né? Se fosse um curso barato e se fosse de qualidade, evidentemente que eu tinha que absorver o máximo desse curso. Mas o professor ontem falando no curso, né? Eu vou fazer um resuminho bem básico aqui, rápido pra você, do quanto é importante a gente fazer esses cursos online, principalmente os cursos de atualização, né? Esse curso, ele se trata de uma atualização pra redes sociais, que eu tô reformulando o meu curso de instrutor e aí eu quero colocar um módulo lá de empreendedor digital pra quem comprar o curso saber se comportar junto às redes sociais. E esse curso se trata disso, de como se comportar, de como crescer nas redes sociais, entendeu? Então, eles estavam falando o quê? Que a internet já é a grande causadora do maior enriquecimento de pessoas no mundo. Ou seja, muita gente está ficando rica através da internet. Quem está fora da internet é como, daqui a cinco anos mais ou menos, se você está fora da internet, é como se você não existisse, entendeu? Se o seu negócio não está na internet, seu negócio está fora, está propício a falir. Porque a maioria das pessoas, daqui a um tempinho a mais, só vai fazer as coisas, a maioria mesmo, pela internet. É o caso do, por exemplo, WhatsApp, né gente? Eu vou dar um exemplo bem básico aqui. O WhatsApp, ele começou um app bem simplesinho, hoje em dia já tem até carrinho de compras no WhatsApp, entendeu? Se você quiser colocar os seus produtos pra vender no WhatsApp, você consegue. Por exemplo, se você tem uma barbearia ou um salão e quer colocar lá seus cortes com valores e tudo, pras pessoas compram antes mesmo delas virem, elas já compram, elas já podem pagar, entendeu? Você dá o número da sua conta, ela faz uma transferência por Pix, ela já paga antes mesmo dela vir. Então, quando ela vir, ela não precisa trazer carteira, ela não precisa trazer nada, ela já pagou o seu corte de cabelo. E isso precisa ser divulgado, porque quando ninguém sabe, aí as coisas não acontecem, né? Então, por isso que é muito importante a gente estar sempre se atualizando aí, sempre fazendo cursos novos, pra que você aprende novas técnicas diferentes. E você também, que tá aqui assistindo, eu vou te dar, te recomendar, cara. Se você ainda não faz parte da internet, o que é fazer parte da internet é ganhar dinheiro com a internet, entendeu? Eu sei que você já ganha. Por exemplo, você tem um WhatsApp, você fecha ali um contato com o WhatsApp, a pessoa te liga, a pessoa te manda uma mensagem, falando, posso ir agora e tal, entendeu? Então, você agenda pelo WhatsApp, isso é ganhar dinheiro, entendeu? Mas você pode ir muito além disso, muito, muito, muito além disso, entendeu? Produzir conteúdos para suas redes sociais é muito importante. Tipo, gravar os seus cortes de cabelo, entendeu? Começar a se tornar realmente digital, de fato, entendeu? Pra que as pessoas te encontrem. Outra coisa muito importante que eles debateram lá, foi a bio do Instagram, entendeu? Que as pessoas, quando elas chegam no Instagram, ali elas ficam, elas têm três minutos pra saber quem você é. Então, você tem que deixar bem claro o que que você é. Eu, por exemplo, eu boiava muito nisso, né? Cara, eu colocava lá, cada dia eu colocava um negócio diferente, entendeu? Então, eu sou o que? Eu sou professor de cabeleireiro e de barbeiro, né? Então, eu tenho o que? Um curso de instrutor pra cabeleireiros e barbeiros e manicure. Então, as pessoas precisam saber disso. Quando a pessoa chega na minha bios, ela tem que saber que eu sou professor de cabeleireiro. Então, agora a minha tá correta, entendeu? Se você for lá no meu perfil, você vai ver que quando você chegar lá, você já vai saber que eu sou cabeleireiro, já vai saber que eu formei mais de 800 pessoas, aliás, tá quase chegando a 900, mais de 800 pessoas em 2020, entendeu? E vai saber que eu já tenho uma nova turma pra janeiro de 2021. Então, a bios, ela dá todo esse tipo de informação. E se você é cabeleireiro, eu vou te dar uma forcinha aqui, uma dica super rápida. Você arruma a sua bios, entendeu? Coloca lá, sou o cabeleireiro, por exemplo, de São Paulo, atendo de tal horário a tal horário, entendeu? Me chame no WhatsApp e coloque o link do seu WhatsApp lá. É super fácil, não é? Então, tá bom. Eu só passei um resumo aqui, mas muito pouquinho. Nós conversamos muito. Nós começamos... A aula começamos era às 7h30 da noite e fomos até às 11h da noite. Então, foi muito conteúdo que foi passado. Estou amando o curso. Recomendo. Se você nunca fez um curso online, comece a fazer, comece a buscar conhecimento. Cara, não existe o melhor e maior investimento. O melhor investimento que existe, eu realmente estou convicto de que é em conhecimento. Se você concorda, entendeu? Você vota aqui na enquete. Você concorda que um dos maiores investimentos é em conhecimento? Sim ou não? Eu vou deixar uma enquete pra você responder aqui, tá bom? Um abraço e um bom dia pra todos nós. Tchau, tchau.